Ategoria Beatmodel Senior Classe 2 Atleta número 22 Fernanda de Freitas, equipe DeMarco Ategoria Beatmodel Senior Classe 26 Michele Boechat Pelonisse no escritos Ategoria Beatmodel Senior Classe Atleta número 22 Fernanda Petra Lando 5 Fernanda de Freitas, equipe DeMarco Vidget AP drunkап place Promento Usar Light Eating a Ambient Querido? 36, Natália Quirino Brandão, Casanova Team. 36, Natália Quirino Brandão, Casanova Team. 37, Raiane Rout de Carvalho, Sampaio Nutri. Número 70, Brenda Moreira Silveira, equipe Rômulo Demarco. Número 70, Raiane Rout de Carvalho, Sampaio Nutri. 71, Daniele Canuto, equipe Henrique Peixoto e Maicon Pena. 71, Daniele Canuto, equipe Rout de Carvalho, Sampaio Nutri. Aplausos Boa tarde, atletas Seu lado esquerdo para os árbitros De costas Caminhada ao fundo do palco Lado direito De frente Caminhada à frente do palco De costas De costas Caminhada ao fundo do palco De frente Atletas, muito obrigado Vou pedir que vocês saiam desfilando aqui pela frente do palco Por favor Classe 2 no palco, por favor Em quinto lugar, é atleta Daniele Canuto Equipe Henrique Peixoto e Maicon Pena Em quarto lugar, Natália Quirino Brandão Casanova Team Em terceiro lugar, Brenna Moreira Silveira Equipe Romulo De Marco Em segundo lugar, Fernanda de Freitas De Marco Team E a campeã da categoria Beat Model Senior Classe 2 Mr. Barra Mansa 2024 Michele Boechat Chá Obrigada, somente as atletas, junta mais um pouquinho, por favor Obrigado, atletas, a campeã permanece no palco Obrigado, atletas, a campeã permanece no palco Acome É 冷